Quais as chances da medida provisória do piso salarial da enfermagem ser publicada no dia 28 de fevereiro? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, seja bem-vindo a mais um O Mundo Hospitalar News. Pois é, gente, estamos todos ansiosos aí pelo próximo passo da liberação do piso da enfermagem. E o próximo passo é a publicação da medida provisória que regulamenta a Emenda Constitucional 127. Infelizmente, esse ainda não é o passo definitivo, pois por si só a ANP não garante a liberação do piso. Mas é um passo muito, muito, muito importante. Fazendo uma recapitulação aqui rapidinho, bem simplificada, no final de janeiro, um esboço do texto da medida provisória foi feito por um grupo de trabalho que foi composto pelo Fórum Nacional da Enfermagem, pelo CONAS, pelo CONASEMS, Ministério da Saúde. O texto foi concluído e entregue para o Ministério da Saúde e Casa Civil. Já no início dessa semana, fevereiro, lá no dia 13 de fevereiro, a Ministra da Saúde anunciou a criação de um grupo interministerial. E esse grupo tem a participação do Ministério da Saúde, da AGU, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Casa Civil para fazer um estudo desse texto proposto, desse esboço que foi proposto para a criação da medida provisória. Isso foi no dia 13. Já no dia 16, portanto, três dias depois, durante a abertura da segunda reunião ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, a CIT, a Ministra anunciou que a primeira versão do texto da medida provisória já está em análise pela equipe interministerial. Isso foi um comunicado muito importante. Bom, gente, se a gente juntar tudo isso aí em três dias para já ter a primeira versão do texto e as declarações que a Ministra da Saúde já deu, por exemplo, dizendo que o governo fará com que o piso seja implementado, eu vou abrir aspas aqui para uma fala da ministra, tá? E ela disse o seguinte, o governo federal, de forma interministerial, está comprometido e trabalhando em várias frentes para acelerar a implementação do piso nacional da enfermagem, fecha aspas. O presidente da República também já afirmou que vai resolver os problemas da enfermagem e, em outro momento, ele afirmou que o piso da enfermagem é uma das principais pautas do seu governo. Portanto, gente, se juntarmos todas essas informações aí, na minha opinião, eu aposto que na semana do dia 28 do 2, que é uma terça-feira, essa medida provisória vai ser publicada. Só lembrando que a publicação da medida provisória, por si só, não garante a liberação do piso, tá? Apesar de ter força de lei, essa medida provisória, ou qualquer outra, na verdade, tem que ser aprovada pela Câmara, pelo Senado, em um prazo aí de 120 dias, aproximadamente, tá? E só depois, então, o ministro Barroso vai tomar uma decisão em relação à liberação do piso. Portanto, temos um prazo máximo aí de 120 dias, mas eu acredito que não vai chegar a tudo isso antes disso aí. Eu acho, eu acredito que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, eles vão se mobilizar para acelerar a tramitação dessa... da aprovação da medida provisória, né? E eu espero também que tanto o governo quanto os parlamentares façam uma ação lá no Congresso para acelerar a tramitação da aprovação dessa medida provisória, tá bom? Gente, muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui, agradeço. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer tê-los aqui conosco. Então é isso, um grande abraço e fiquem com Deus e até qualquer momento.